Oi, oi, oi! Tudo bem com você? O vídeo de hoje é uma lista baseado na minha matéria na Revolution Arena sobre jogos que merecem reconhecimento. Bom, é inegável que a indústria dos games está sempre produzindo grandes jogos. Porém, muitos jogos acabam sendo deixados de lado, seja por um marketing ruim ou lançamentos problemáticos, sendo lançados em péssimos momentos, junto com jogos grandiosos, a ponto de esses ficarem ofuscados. Dessa forma, eu decidi elaborar uma lista com jogos que, de alguma forma, passaram batidos e merecem o seu devido reconhecimento. Lembrando que o link para a lista no site da Revolution Arena está na descrição. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Dante's Inferno é um grandioso hack and slash lançado para Playstation 3 e Xbox 360 em 2010. Foi desenvolvido pela Visceral Games e publicado pela infame EA Games. O game é baseado no Inferno de Dante Alighieri, do livro da Divina Comédia, e explora muito bem o conteúdo do livro. Dante, ele acabou sendo mal recebido pela comunidade gamer pela grande semelhança com God of War. E isso desanimou muitos jogadores, que acabaram considerando o jogo uma cópia barata. O jogo realmente, ele bebe muito da fonte de God of War. Mas isso não é nada ruim. O estilo de jogo, ele foi muito bem aplicado à temática oferecida por Dante's Inferno. E tudo isso com um enredo excelente, que prende o jogador até o fim. A EA pretendia que o Dante fosse uma trilogia, aboidando o inferno, o purgatório e o céu. Assim como na obra do Alighieri. Mas, isso nunca vai acontecer. Infelizmente, eu acho que eu estou certo nessa. Já que o game não foi um sucesso de vendas, e acabou não agradando os críticos especializados. Que consideraram o jogo muito pesado, violência, inferno e tal, aquele monte de baboseiro. Além disso, a EA acabou por encerrar as atividades da Visceral Games em 2017. Assim como de costume da empresa de fechar todos os estúdios que ela compra. Para todos que deixaram passar, vale muito a pena dar uma conferida no game. E apreciar ele como uma bela obra de arte. Vale lembrar também, que ele está disponível para Xbox One, via retrocompatibilidade. Muito mais que recomendado. Green Fandango é o primeiro jogo em 3D da LucasArts. Lançado originalmente para PC em 1998. E recebendo sua remasterização em 2015, pela Double Fine Productions. Green é um excelente point and click, baseado no folclore azteca. O enredo se passa no Dia de los Muertos. Onde o protagonista Mene Calaveira, um ceifador de almas do Departamento da Morte. Embarca em uma viagem para investigar a corrupção no mundo dos mortos. Pois é, chamou a atenção, não é mesmo? O game teve uma ótima recepção, recebendo nota 9 da crítica especializada. E a remasterização, nota 8,5. Além disso, foi um dos primeiros jogos a receber dublagem em português. Que por sinal, é excelente. Apesar de tudo, acabou caindo no esquecimento. E muitos nem sequer chegaram a conhecer. É uma ótima pedida, e um prato cheio de cultura e qualidade. O trem expresso classe A vai direto ao nono submundo, a terra do repouso eterno, em 4 minutos em vez de 4 anos. The Suffering é um jogo de survival horror, publicado pela Midway em 2004, para Xbox, Playstation 2 e PC. Um belíssimo survival horror, raiz, e com um enredo ripilante. Torque é o protagonista dessa história tenebrosa. Ele é um condenado que foi preso por supostamente matar a sua família. Porém, ele alega ser inocente. Dentro da prisão, algumas coisas sobrenaturais começam a acontecer, e um ser desconhecido liberta de sua cela. Torque começa a investigação para descobrir o que está acontecendo naquele lugar. E durante toda a gameplay, Torque tem visões que revelam algumas informações sobre sua vida e sua família. O jogo é grandioso, tenebroso e muito bem feito. The Suffering foi sendo deixado de lado por muitos, e acabou ficando apagado com o passar dos anos. O game teve uma continuação, que também não é muito conhecida, mas de certa forma, é mais reconhecida que o primeiro game. Se você gosta de um bom jogo de terror, e um excelente enredo, não pode deixar de jogar esse jogo. Muito mais que recomendado. The Saboteur é mais um jogo desconhecido da EA. Desenvolvido pela Pandemic Studios e lançado em 2009. Disponível para Playstation 3, Xbox 360 e PC. É um jogo de mundo aberto, com temática de Segunda Guerra Mundial. O protagonista é Sean Devlin, um piloto de corrida irlandês e residente da França. Bem tranquilo, e segue com a sua vida. Bem de boa. Porém, em certo momento, os nazistas invadem a França, e todo o brilho da vida do Sean desaparece. Por um motivo pessoal, que eu não vou falar para não dar spoiler nem nada do tipo, ele decide lutar nessa batalha e enfrentar uma grande aventura. O game segue a linha Assassin's Creed, porém, possui um diferencial muito peculiar. Durante o gameplay, os lugares onde os nazistas não estão, a cidade fica colorida, iluminada, muito bem feito, muito bonito, coisa linda, sabe? Tudo brilha, alegria, né? Tudo de bom. Mas os lugares em que eles estão presentes, ficam totalmente apagados. O colorido fica acinzentado, tirando todo o brilho que a cidade possuía. O mapa é muito bem construído, e uma boa jogabilidade. E infelizmente, também não teremos uma continuação de The Saboteur. Novamente, pelaquela decisão bacana da EA de encerrar os seus estúdios. Encerrando o estúdio da Pandemic. Bom, você, se decidir jogar, pode jogar bastante e aproveitar. Você vai gostar. E vai se arrepender de não ter descoberto esse game antes. É muito bom. Muito mais que recomendado. 13 é um jogo de investigação em stealth, desenvolvido e publicado pela Ubisoft. Sendo lançado no ano de 2003 para Playstation 2, Xbox, GameCube e PC. O jogo é baseado nas HQs belgas de 13. A pegada do jogo lembra muito a dos antigos 007, onde o jogador assume um agente e precisa se infiltrar em bases inimigas para investigar e impedir que coisas ruins aconteçam. O jogador pode aproveitar um vasto arsenal, contando com armas brancas, de fogo e até mesmo objetos comuns para nocautear inimigos descuidados. Um de seus diferenciais é o modo em que a história é contada. O jogo ele segue como se fosse uma história em quadrinho. Muitos textos aparecem em forma de balões, exatamente igual aos quadrinhos. Funcionando como uma espécie de quadrinhos animados. Possui uma violência moderada e funciona muito bem para a temática do game. Acabou passando batido por muitos e sem dúvida é uma excelente pedida a ser reconhecido. Muito mais que recomendado também. Ninguém pode me impedir de conduzir minha própria investigação. Você me ouve, Amos? Shenmue é um maravilhoso jogo de ação e aventura criado por Yu Suzuki em 1999 e distribuído pela SEGA, lançado para Dreamcast. Yu conseguiu criar algo nunca visto até então. Um jogo de exploração nada linear, com um sistema de simulação de clima em tempo real, NPCs bem vivos, com diversas falas e modos de interação. O jogo também apresenta os famosos quick time events e vários minigames, como fliperamas, lojas de conveniência, entre outras coisas. O enredo é um ponto bastante positivo para o game. Ryo Hazuki, um jovem de 18 anos que perdeu a mãe quando era apenas um garoto, e que quando mais velho, assiste seu pai a ser assassinado pelo malvado Lan Di, que tinha interesse em roubar o espelho do dragão. Ryo jura vingar a morte de seu pai e embarcar em uma gigantesca aventura entre sua cidade natal e a China. Em 2018, foi lançada uma coletânea com Shenmue 1 e 2, trazendo novamente as aventuras de Ryo em excelente qualidade. O sistema de batalha é basicamente o mesmo, o jogador é livre para utilizar suas habilidades, bem no estilo Yakuza. É um jogo que acabou passando batido pela maioria dos jogadores, e mesmo tendo ganhado uma terceira continuação em 2019, o jogo permaneceu ofuscado no universo gamer. É um jogo grandioso demais para cair no esquecimento, e sem sombra de dúvidas, merece ser reconhecido. Sem dúvidas, são jogos que, de alguma forma, acabaram não recebendo a devida atenção dos jogadores, mas possuem um potencial absurdo, que não devemos apenas deixar de lado e fingir que nem existem. Espero que, com essa pequena lista, você possa acrescentar pelo menos um deles na sua lista de desejos, e que, de alguma forma, tenha gostado de descobrir esses jogos maravilhosos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se faltou algum jogo que você acha que mereça reconhecimento, deixe aqui nos comentários. É muito importante a interação de vocês, para eu saber o que vocês estão achando do conteúdo também. Não esqueçam de avaliar, deixar um like, ou até mesmo um dislike. Isso me ajuda a saber como está indo o andamento dos vídeos, se vocês estão gostando ou não, e o que eu posso melhorar também. Não esqueça que esse vídeo faz parte da lista no site da Revolution Arena, que o link está aqui na descrição. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, Instagram, arroba Mr. SuperFanMister, Facebook, arroba Mr. SuperFanMister, e Twitter, Mr. SuperFanMister1. Também não esqueçam que eu estou naquele site roxinho, lá de live, fazendo lives de segunda à quinta-feira. Também não esqueça de seguir as páginas da Revolution Arena, que estou deixando aqui na descrição também. Então, um grande abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo.